Música Música 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5. São bom de 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tchau, tchau. Agora... Vá 10... 1... 3... 3... 4... Vá 10... Já me... Vá 10... 7... 2... 2... 3... 2... 1... 2... 3... 4... 2... Desce? Eito? Três? Só! Desce! Vai lá, em que eria. Vai lá, em que eria. Você vai lá? Você passou a falar? Está passando mal aqui. 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 Está passando mal.